A questão da destinação dos resíduos, o Amário até falou lá, não sei se pode ser feita uma lei ou não, quando tem uma empresa do Alvará, já exigir um projeto de destinação dos resíduos. É, a licença prévia, né? As empresas novas são mais fáceis de fazer, o curso já existe. É, o curso já existe, o curso já existe, o curso já existe, o curso já existe, o curso já existe. Não, na verdade é o seguinte, no descagem de resíduos, nós colocamos aqui o plano de lançamento, já foi falado, mas também falamos sobre o fortalecimento da Coperjana, que nós andamos nesses conselhos já faz um par de anos, e a gente sempre fala da Coperjana, sempre fala da Coperjana, sempre fala da Coperjana, e a Coperjana é uma parceira nossa, e nós temos que fortalecer aquele povo lá. E também tem o consórcio intermunicipal dos resíduos sólidos, né, do aterro sanitário, perdão. O consórcio intermunicipal do aterro sanitário, e nós temos que o conselho e o departamento do meio ambiente tem que falar com o executivo para que realmente leve isso adiante, que o consórcio é a saída para essa destinação. Porque para o município, como o pessoal da Saber Parna falou, para o município tornar o aterro sanitário sozinho, é caro. Se fazer um consórcio, fica mais viável. Então, e já existe uma conversa entre os municípios da região, então vamos fazer, fortalecer isso aí. Há lixeiras, separações de lixo, fortalecer aquele convênio que é Fukuoka, né? Então o conselho tem que levar adiante esse plano, esse convênio, trazer essa empresa para cá, colocar as lixeiras na avenida, colocar as lixeiras no local que o rapaz está indicando, né? E concentração para o povo para colocar os lixos, né? Relações valenciais. Nós temos que fazer, já faz mais ou menos 12, 13 anos que eu ouço falar de fazer um parque na Nascente do Marambi. Eu acho que eu vou morrer de velho e não vou ver esse parque, né? Então, o conselho tem que começar a fazer, foi feito o projeto aqui do Acambará, não é? É o orçamento. Isso, não. O orçamento é para fazer o projeto. Vamos levar isso adiante, mas vamos fazer o Marambizinho também, porque quem abastece Jandaya não é o Camargo, é o Marambizinho. Então nós temos que proteger lá também, não só aqui, proteger todos. Mas o Marambizinho, como eu falei, já foi uns 12, 15 anos que eu ouço falar disso aí, eu ouço e não quero sair. Então nós temos que fazer com que isso saia do plano dos sonhos e vire realidade. Também tem o problema aqui de não a plantação de empresas poluidoras no município. O Jandaya está em cima de um monte de Nascente de Água. Então tem um projeto para trazer as empresas, então o município tem que analisar com carinho, com cuidado, que tipo de empresa que vai ser instalada no município. Se for uma empresa viável, ótimo, mas se for uma empresa que a gente sabe que vai ser polidora, que vai poluir, nós temos que pensar, temos que colocar o pé atrás, temos que debater, temos que realmente ver se é viável para o município. Não podemos deixar com a minha empresa entrar não, nós temos que estar cobrando e temos que estar ciente disso. Jandaya está em cima de um monte de Nascente e falta água para nós. A Sane Par tem problema de água aqui em Jandaya. Então, e aí vai procurar deixar com a minha empresa para poluir mais ainda. Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Loteamentos. Jandaya tem um monte de loteamentos aí. E a gente tem que, quando tem as Nascente, fazer com que aquela rua de proteção, os 30, 50 metros, realmente seja cumprido. A gente sabe que tem muito lugar aí que foi feito e que não foi cumprido isso aí. Em relação à urbanização urbana, já foi falado, eu acho que o município tem mesmo que fechar o convênio com a Coppel. A Coppel está aí para auxiliar. A Coppel, nos municípios, tem destruído a urbanização urbana, porque para nós da Coppel, quando a gente vai fazer poda, a gente não olha a estética da árvore, a gente olha a rede, limpou a rede, a árvore também está dada. Não interessa se está feio, se não está. Nós temos que ver a rede. Nós olhamos a rede. A rede está limpa, então a gente está bom. E nós temos um convênio que o Coppel tem um convênio, então os municípios têm que usar esse convênio e trocar essa posição. A conscientização, está aí, gente? É como o menino lhe falou, é na escola. O Carneiro já mostrou a disposição de colocar nas escolas municipais uma grade curricular, falando sobre o meio ambiente, então tem que ser lá mesmo. Começando por lá, depois vamos fazer com que os adultos também se sensibilizem e usar a mídia. Mas tem uma rádio, a prefeitura tem convênio com a rádio, tem convênio com os jornais, usar esse espaço para poder tentar conscientizar a população. E o fortalecimento do Conselho Municipal. Infelizmente, os conselhos municipais, eles deveriam ser muito mais atuantes. Nós temos em Jandai, todo o segmento do Executivo tem conselho. É da educação, da saúde, da assistência social, tudo. Mas, infelizmente, é as mesmas pessoas que participam de todos os conselhos. Aí fica difícil. Temos que fazer, trazer o povo, participar dos conselhos. E fortalecer o conselho. O conselho, ele não está... O Executivo acha que o conselho está aqui, o prejuízo de carro. O conselho está aqui para ajudar. Para opinar, para dar um norte para as coisas certas. É isso aí. Obrigada. Obrigada.